Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dia bonito aqui em Peruíbe, eu decidi lavar o meu carro e como eu sempre faço, quando eu saio, que eu vou viajar, eu lavo o meu carro e quando eu volto de viagem eu também lavo então é meio que uma tradição ali, eu vou viajar, eu lavo o carro e na volta eu também lavo o meu carro e deixo ele encostado ali, bonitinho, sempre limpo, o problema é que na verdade eu não uso muito esse carro como eu já falei aqui no meu canal, eu uso ele de vez em quando, no final de semana e para viagens então, aconteceu comigo agora na Páscoa, como de praxe eu saí para viajar, lavei, dei aquela geral boa no meu carro encostei o carro e fiquei por mais de uma semana com ele parado e quando eu fui sair com ele, ele simplesmente não saia do lugar eu achei que poderia ser alguma coisa relacionada ao câmbio, eu já fiquei bem preocupado para falar a verdade e o carro não saia, ele não ia nem para frente, nem para trás eu já comecei, já bateu aquele desespero a dica que eu passo aqui para vocês galera, é bem simples eu não sei o motivo, vamos dizer assim, científico por trás disso, o porquê que isso acontece mas é relacionado ao freio, o porquê o freio trava a roda do carro depois que você mole e fica parado com ele eu não sei, mas eu não sei se é a pastilha que gruda no disco ali, enfim eu só sei que você fazendo esse procedimento de boa, não tenta sair com tudo para frente nem para trás você pode danificar o seu carro, algum componente ali, vai saber o certo é você ir pouco a pouco colocando ali o câmbio para frente e para trás do carro então você vai lá, dá uma ré, força um pouquinho de leve, não força muito vai, coloca para frente, força mais um pouquinho, coloca para trás e vai fazendo esse movimento, para frente e para trás você vai ver que pouco a pouco o carro vai começar a ter mais movimento ele vai começar a destravar, a roda vai começar a ser liberada e uma hora ou outra ele vai sair ou para frente ou para trás mas como eu falei, de boa, tá galera, de boa, na manha não é você sair com tudo ali não você vai na manha ali, coloca para frente, para trás vai fazendo isso, acelerando, pouco a pouco você vai ver que o carro vai começar a ser liberado beleza galera? é uma dica aí, se mesmo assim o carro não sair do lugar mesmo você fazendo esse procedimento aí eu aconselho você chamar um profissional que deve ser alguma coisa mais séria mas eu acredito que em 90% dos casos essa vai ser a solução beleza galera? é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo rápido aqui para o canal fiquem ligados que logo eu volto com mais novidades aquele abraço, fui!